Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like até você nem pra ficar por dentro de todos os babados e bora falar das irmãs hoje, gente, pois é, no último vídeo de Aninha, o que ela postou fez um almoço, gente, duas panelas enormes de manguzã, uma com carne bovina e a outra com carne suína Pois é, gente, e o que chamou a atenção? Primeiro vou falar do manguzã, onde manhinha, como sempre, corta os temperinhos sem lavar as verdurinhas, né? Manhinha, manhinha, não aprende não, manhinha, tem que lavar e depois colocar na comida A Aninha falou, gente, em um comentário que ela lava, cega com papel toalha e guarda as verdurinhas todas higienizadas Pois é, gente, mas ela foi pega na mentira por sua inscrita que falou Ué, você lava, seca e põe na mesma sacola que você comprou a verdura da feira? Aham, a Aninha pega na mentira, mente que nem sente Mas vamos lá, gente, no final do vídeo da Di do almoço, de última hora, ela posta o pratinho dela de manguzã que a Aninha tinha feito Pois é, uma inscrita da Aninha prestou atenção e deixou o seguinte comentário Esse manguzã não foi no dia do almoço da Di No final do vídeo, ela mostrou um prato de manguzã que a Ana fez Então, foi por isso que a Ana não estava lá, sempre as duas competindo Misericórdia Quem, gente, tem boa percepção, sabe que ali rola uma rivalidade e inveja entre as irmãs Inclusive, quem não lembra, quando a Aninha comprou o carro, a Di logo correu pra comprar um carro pra Nielzinho Quando a Aninha comprou o paredão para o Rafael Nielzinho também queria um paredão Então, a competição em Verdinha rola solta A última, gente, foi a do celular que a Di comprou igual o da Aninha Pois é, a Di viu que a Aninha ia gravar conteúdo de almoço Com certeza, a Aninha começou a preparar cedo Pois aquilo ali demora a fazer E a Di, de última hora, resolveu também fazer o mesmo conteúdo da irmã Não é mesmo? Ali é tudo velado Por isso que eu falo, gente A família Margarina está derretendo Quem tem boa percepção, percebe as coisas No mínimo detalhe ali naquela família, hein? Menos é mais Para que tá feio Então, tchuchuquinhas O vídeo foi esse Espero que tenham gostado E deixem aqui nos comentários o que vocês acham E se você for novo ou nova Continue aqui comigo Fiquem com Deus Bye, bye E até a próxima E até a próxima